Vamos conversar aqui com o jogador Mano, ele que vem como um dos principais reforços para essa equipe do Cristiano da Cibrazen. Mano, como é que você viu essa etapa inicial aí, sua equipe em desvantagem e perdendo pelo placar de 1x0. Um jogo bom, pegado, onde vocês estão conseguindo trabalhar a bola muito bem nesse meio de campo, levando aos atacantes. Mas vocês não tiveram a felicidade de fazer o gol da igualdade ainda. É um jogo muito bom, as duas equipes estão pau a pau. O jogador dele tem a felicidade de acertar um chute fora de sério, mas a gente está aí, no segundo tempo a gente vai melhorar. Vai conseguir enfiar as duas bolas aí para os nossos atacantes poder abrir o marcador e com certeza virar esse placar. Valeu Mano, e seu repórter Gavão, levando mais informação para o Raul X do Esporte Informou. Drogaria Souza e Bó e o blogue Francisco Ferreira.